Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makeb, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, deu às 9 horas da noite, a loja atualizou e com isso, quem não tinha recebido as missões de aniversário, recebeu agora. Agora, uma dúvida geral aí, o evento de aniversário vai durar duas semanas, ele vai até o dia 7 de agosto, tá pessoal? Então você tem até lá pra farmar dinheiro no Salve o Mundo, os tickets pra pegar as linhas de aniversário ou fazer as missões aqui no Battle Royale, tá pessoal? E pegar os itens, sprays e tudo mais. Então, vamos lá pessoal. Esse vídeo é sobre o que? Sobre o Suco Gloop e a C4. Ambos foram retirados do jogo hoje, após bugs serem encontrados neles, tá? Primeiramente, o Suco Gloop ali, ele teve um buff nesse último update. Ele foi modificado que agora ele cura 1 de HP, no caso, a cada 0,5 segundos, totalizando ali 2 de HP por segundo. E ele cura até 75 de HP, ou começa a curar escudo se o HP tiver cheio. No caso, se você tem lá, sei lá, 95 de HP e sem escudo. Você vai tomar um Gloop, você vai curar 5 de HP e vai ficar com 70 de escudo. Ou seja, agora ele tá realmente muito útil. Antes ele dava 25 de vida e 25 de escudo, agora não. Agora ele foi buffado pra dar 75 do que tiver primeiro ali no caso. A vida, em primeiro lugar, e depois passa pro escudo. E, com isso, teve um update que... Teve um bug nesse update que se você tivesse tomando o Suco Gloop e quando faltasse ele 0,1 segundo, você fizesse um emote, jogasse lá um emotezinho no ar, cancelaria a animação de você tomando o Suco Gloop. O Suco Gloop continuaria lá no seu inventário, mas no jogo contaria que você tinha tomado. Ou seja, a sua vida continuava ainda, então você tinha Suco Gloop infinito ali. Então, por isso eles decidiam tirar. Eles estão mexendo nisso, mas não deram uma previsão de quando ele vai voltar. Então, se você não achar o Gloop, é por esse motivo, tá? E a C4? O que aconteceu com a C4? A C4 tava com um bug de que, se você jogasse uma C4, por exemplo, dentro de uma torre de um player, você construía por cima e jogava em cima da torre. Se, na hora que ela explodisse, ela desse dano primeiro no jogador, ela não ia dar dano na torre. Ou seja, o jogador meio que absorvia todo o dano dela e a torre continuaria intacta. Isso não é pra acontecer, todo mundo sabe que a C4 tá uma bomba nuclear agora. Se você jogasse, era pra dar dano no cara, na torre, e em quem estivesse em 3km de distância também. Então, por isso eles tiraram isso daí. Também estão mexendo, sem previsão de volta, tá, pessoal? Então, eu tô falando aqui pra explicar o que que tá acontecendo, caso você não ache nenhum desses dois itens. E ainda tem muita gente que não sabe que a SMG Tática foi retirada do jogo no update 5.0 ali, com a chegada da MP5. Então, tipo, sim, ela foi retirada. Se você não achar essa arma, é porque ela não existe mais. Ela foi pro cofre, tá? Inclusive, hoje eles colocaram uma nova arma, que é a P90. Versões épicas e lendárias pra substituir a Betralhadora Tática, tá, pessoal? Então, é isso aí. São só essas notícias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima. Valeu e... Fala! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho